Eu queria que você falasse um pouquinho do início da Paraíso dos Focinhos, como tudo começou lá em 2012. O caótico foi transformado em projeto. Sabe assim, como resolver cada problema? Bom, tem canjos que brigam, como é que eu resolvo? Com baias. A gente precisa de dinheiro, como é que eu resolvo? Pedindo dinheiro através das mídias sociais. Bom, eu preciso de que estrutura para que isso funcione? Então, a minha cabeça é muito prática e eu usei esse caos ali para fazer um plano de ação para que aquilo tudo funcionasse.